Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleusa. Pessoal, ontem eu mostrei pra vocês e na casa dos meus primos, né gente? E hoje eu estou na casa dos meus tios, né? E o meu tio, gente, meu tio mais minha tia, toda vez que eu venho aqui, gente, vocês tem que ver, eu sou bem recebida, gente, demora vir aqui, porque tenho mais de dois anos, mais de dois anos e eu não venho aqui. E quando eu venho, é isso aqui, gente, ó, ó, é churrasquinho, olha. Aí, né, fica colocando a gente mal acostumado, né, gente? Né, tio? Coloca a gente mal acostumado, toda vez que venha o churrasquinho. Olha, olha, aprimora, ó, gente, ó, muito bom. Gostou, Bela? Pois é, gente, é fazer um vídeo bem curto, tá, gente? Olha a Alice. Né, Alice? A Alice tá toda feliz, gente. E a Yasmin tá tão... Tá com sono, Yasmin? Não. Hã? Tá com soninho. Vai comer carninha, não? Não, não, não. Hã? Ó você lá, ó. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Olha, gente, ó o cabelinho delas, ó. Ó, tá igual, ó. Essa é a minha prima que fez o meteadinho no cabelinho delas, ó. Isso aí. E aí, pessoal, essa aqui é a minha tia. Oi. Meu tio, ó. Isso aqui é o esposo dela, ó, que eu gostei no vídeo ontem. Ó. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o arroz ali agora. Olha aí, gente, ó. O arroz, eu que fiz, tá? Bem simples. Olha. Mas tá uma delícia, gente. A gente vai... Aí... A gente decidiu de última hora, tá, gente? Porque eu cheguei e meu tio resolveu assar uma carninha pra mim e elas deu embora, né? É... Aí ele fez, né? Resolveu assar uma carninha. E aí, resolveu agora já de tarde, né? E aí, então, já... É... Já tava tudo fechado no mercado, né? Aí, ele fez o confitinho em casa. Então... Churrasquinho, ó. Tudo picadinho, ó. Pra que tem mais ali pra assar. Hum... Olha a Júlia! Oi. E a Yasmin tá tão triste, gente. Que que você tem, minha filha? Tá com soninho. Ela tava dormindo, né? Não! Eu... Eu sentei aqui e aí... Hum... Eu sentei aqui e aí... Aí eu caí. Ô, gente. Ainda tem mais gente da minha família, tá? Essa minha tia aqui é irmã da minha mãe. É... É... Não falei pra vocês, gente? Não tem mãe, tá, gente? Minha mãe faleceu. Tinha 11 anos de idade. Ele se cuidou de mim. Não falei pra vocês, né, gente? Hum... E aí, Ana Júlia, como é que tá? Bom? Hum... Isso aí, ó. E aí, gente? Ah, gente. Não. Olha aqui, gente. Hum... Muito bom. Muito gostoso. Caramba! É bom. Gostoso, minha preta. Yasmin! Yasmin, eu tô achando ela triste hoje, gente. Yasmin não é assim. Né, Yasmin? Yasmin é uma criança sapequinha. Né, Yasmin? Não fica quieta. E ela tá tristinha. É soninho, né, Bey? Tá com sono, minha princesa. Tá não, meu amor? Oi, gente. Olha as plantas da minha tia, olha. Isso aqui... É o... É... Essa planta aqui chama copo de leite. Essa aqui, gente... Eu não sei o nome... Não sei o nome dessa aqui. Olha. Olha, gente. Eu não sei o nome dessa aqui. Se alguém souber, gente... Comenta aí. Tá me nos comentários aí. Oi, gente. Tá à noite. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. É. Faça, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que, meu amor? Tchau, filmou minha comida. Ah, tá. Entendi. Comeu quase tudo. Termina de comer? Como o restinho? Olha o tanto de carlinho aí. Olha o tanto de carlinho aí. Varrendo? Aham. Vai. Isso. Tá animada, né, Yasmin? Hã? Oi, gente. Quando eu vim aqui... Quando eu vim aqui... A Yasmin... Eu tava filmando as plantas ali, gente, pra vocês verem. E a Yasmin pediu pra me filmar ela varrendo, tá, gente? Quando eu vim aqui, não tinha essa varanda. Eles fizeram, né? Essa varanda aqui, ó. Não tinha. Só tinha isso aqui, né? E tinha um muro ali. Tem outra casa do outro lado. Então, não tinha essa varanda. Ó lá. Hum? Ó, gente. O flash do celular. A pessoa fica com o olho vermelho. Aí. Vem cá, tia. Deixa a tia mostrar as plantas pro pessoal, ok? Aqui, gente. Essa planta aqui, ó. Também não sei o nome, gente. Quem souber aí, gente. Comenta aí pra mim, tá? Olha. Vou mostrar as outras aqui. Olha. Tá à noite, gente. Aí não dá pra vocês verem direito, né? Porque tá escuro. Olha. Eu não sei o nome dessas plantas aqui nenhum, gente. Não. Essa aqui. É. Que a minha tia trouxe, né? Vou ver se dá pra vocês verem direitinho. A minha tia trouxe a mudinha lá da minha casa, né? Que ela trouxe. A minha lá já. Já morreu a planta. Porque. As meninas molham muito, né? Ó, essa aqui. Aí eu vou levar a mudinha dessa planta aqui de novo, tá? Essa aqui. Acho essa planta aqui bonita, gente, ó. Olha. Olha. Essa aqui é a mesma daquela lá de cima, tia? É, né? Nossa, olha que linda, gente. Ah, tia, você vai me dar umas mudinhas dessa planta, viu, tia? Dessas plantas aqui. Vai me dar? Olha. Olha essa aqui. Essa é a peperoni. Peperoni? Qual é essa aqui? Peperoni? O nome? Legal. Olha, gente. Tem mais plantas, tia? Só essas. Olha essa aqui. 11 horas? Essa que eu tô pegando aqui ou essa aqui? Olha. Olha aí, gente. É bom mostrar pra vocês, gente. De dia, né? Mas eu vim tocar aqui à noite. Essa aqui é girassol, tia? É. Olha, gente, girassol. Que lindo. Nossa, gente. Ela tem um cuidado com as plantinhas. Olha pra vocês. Toda a vida ela gostou de mexer com plantas. Tem uma aqui de trás, aqui, ó. Essa aqui. Ó, tia. Essa aqui de trás, aqui. Essa aqui é o quê? Que planta é essa? Não, essa aqui. Como é que chama? Esqueci o nome. Tô com o nome aqui na mente, mas não consigo falar. Hã? É. Não, essa aqui é o mantruz, né? Essa aqui, ó. Essa planta aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá bom, né, gente? Com o príncipe. Com o príncipe. O que foi? Não, não, não. Não, não, não. Não. É isso aí gente, até o próximo vídeo, tchau!